Olá, boa tarde! É hora do boletim de notícias desta quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Vamos aos destaques. Na catequese desta quarta-feira, o Papa Francisco falou de Santa Josefina Baquita como exemplo de zelo apostólico. Ao falar da história da Santa Sudanesa, o Papa Francisco lembrou com tristeza que há meses o Sudão é dilacerado por um terrível conflito armado sobre o qual pouco se fala hoje e pediu oração pelo povo sudanês. E ao falar da vida de Baquita, disse que ela nasceu em Algoça e aos sete anos foi sequestrada de sua família e escravizada. Seus raptores a chamaram de Baquita, que significa afortunada. Josefina teve oito donos e passou por sofrimentos físicos e morais. Com o seu exemplo de perdão, a Santa indica-nos o caminho para finalmente nos libertarmos das nossas escravidões e medos, disse o Papa. De Roma, Nilza Maia para o Boletim de Notícias. Ainda durante a catequese, o pontífice se mostrou preocupado com a guerra entre Israel e o Hamas e pediu orações pelas vítimas do terremoto no Afeganistão ocorrido no último sábado. E hoje um novo terremoto atingiu o país. Veja os detalhes com Gabriel Fontana. Na catequese de hoje, o Papa Francisco apresentou o testemunho de Santa Josefina Baquita, classificado pelo pontífice como um testemunho existencial de perdão. O Papa narrou que Santa Baquita foi sequestrada e escravizada com sete anos de idade, mas a jovem relatava que não se desesperava, pois sentia o amparo de uma força misteriosa. Quando Baquita ganhou um pequeno crucifixo, ela experimentou uma profunda libertação, se sentindo compreendida e amada. Pela força do perdão, ela conseguiu libertar-se, e feita serva pela força, Santa Baquita escolheu livremente se fazer serva, explicou Francisco. Após este momento, o Papa falou sobre a situação da guerra entre Israel e o grupo radical Hamas. Ele expressou que segue acompanhando o conflito com dor e apreensão, e pediu a libertação imediata dos reféns. Por fim, Francisco também dirigiu um pensamento especial ao Afeganistão, atingido por um terremoto no último sábado. O Papa assegurou suas orações e também pediu aos fiéis para rezarem pela população do país. Para conferir mais informações, acesse nosso site noticias.cansãonova.com. Chegou em Brasília o avião da FAB trazendo os brasileiros resgatados. Em Israel, a aeronave KC-30 decolou de Tel Aviv. O voo durou cerca de 14 horas e pousou na capital federal. Vamos às informações com a Arielle Prado. O avião decolou de Tel Aviv às 14 horas e 12 minutos, horário de Brasília, com 211 passageiros. No total, 107 passageiros desembarcaram em Brasília, 104 deles seguiram para o Rio de Janeiro em dois aviões. A repatriação dos brasileiros foi mobilizada pelo governo federal devido ao confronto que teve início no último fim de semana entre Israel e o grupo Hamas, no Oriente Médio. Na Arquidiocese de São Carlos, em São Paulo, o padre, que também é artista plástico, junto a devotos de Nossa Senhora Aparecida, confeccionaram uma imagem de dois metros da padroeira do Brasil. Veja os detalhes com a estudante da Faculdade Canção Nova, Germana Fonteles. As voluntárias da mãe se empenharam. O trabalho manual e minucioso passa pelo revestimento da imagem, lapidada pelas mãos de fiéis que utilizaram 60 quilos de pedaços de vidros. Estamos muito felizes porque fomos agraciados com bela arte e abençoada Nossa Senhora Aparecida. Padre Elton é o artista plástico da obra. Diz que a imagem é também uma fonte de catequese para evangelizar os cristãos. Simbolizando o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora, Maria é a Teotópolis, a mãe de Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Toda a preparação já acontece há um ano. O primeiro passo foi a criação da imagem no barro, que com a ajuda dos fiéis ganhou cores no mosaico aos pés de Nossa Senhora Aparecida. A pequena devota Isabela, de 11 anos, faz um pedido para Nossa Senhora nesse dia especial, que é também dia das crianças. Faça a oração do terço, que é a oração de Nossa Senhora Aparecida. Hoje é o último dia da novena em preparação à solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Milhares de devotos chegam ao Santuário Nacional. E para quem deseja ir até a Casa da Mãe, o repórter Alain Toledo traz a programação. Milhares de peregrinos já passaram aos pés da imagem, deixaram suas orações e pedidos, participaram da novena solene e fizeram suas orações. Hoje, a programação continua. Às três horas, acontece a novena da tarde. E às sete da noite, a novena solene, celebrada por Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Logo após, às oito e meia da noite, acontece a procissão memória, uma caminhada até a Capela São Geraldo, no bairro do Itaguaçu. Das onze da noite às quatro e meia da manhã, os peregrinos se reúnem para participar da Vigília Mariana. Para você que virá a Aparecida no dia 12 de outubro, o Santuário Nacional terá sete horários para a celebração da Santa Missa no altar central da Basílica. E eu fico por aqui. Assista logo mais. Às seis e quarenta e cinco da noite, alcançam nova notícias. Ótima tarde para você!